O meu primo tá vindo aqui, né, pra poder instalar as cortinas e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Tá vindo aqui? É. Eu fiz a ponta aqui na mão. Você faz a ponta aqui na mão? Quero ficar assim? Só um pouquinho, né? Eu tô ligando toda hora, botou uma pizza ali pra comer com sal, toda hora me detrando. Já fez leite? Já fez leite. Eu te ligando, Eliane, rapaz, liga pra Jaci. Toda hora eu vomitando, liguei pra Beatriz explicando a situação e tu disse não, tu não sai daqui coisa não. Sai daí quase nove horas. Da manhã eu já chamei ela pra topar, se esquentar. Eu chamei pra tomar um café. Já se esquentou o café, ela já tá feito, virou a bunda pro lado e foi dormir. Eu já saí de casa suando frio. Quando tu bebo, vi eu chegar aqui. Sentei ali debaixo do pé de manta, tu viu. Chupei uma manta, tu falou junto que tu quer uma coisa. E eu ligo pra ela, falando que eu tô me sentindo mal. Toda hora a cabeça aqui avista a coisa e ela diz que tá bom. Isso até vomitou. Jesus. Rapaz, não tem desconfiança. A desconfiança é, que eu lhe falei, tô na casa de... Na casa de LN, eu estou ligando, na casa de LN. Escuta só, estou ligando. Já se... A questão não é sal na língua. A questão é que você me contrariou. A cabeça já começou rodando. Você me contrariou. Com besteira. Com besteira. Quer dizer, é uma besteira, LN. Entendeu? Aqui trabalhando. Eu trabalhando. Como você tá vendo. Passando mal. Vomitando. Já liguei pra Beatriz. Ligo pra minha mulher. E ela disse que eu tava... É brincadeira. Um negócio desse, ó. Tem mulher que só gosta de homem ruim, velho. Tem mulher que só gosta de homem ruim, tá? Quando tu vê uma mulher, um homem ruim, sofrendo, aí tu fala não. Às vezes ela achou um banho. Ele tá sofrendo. Ele vai lá. Fala com ela lá. Ó, Jássio. 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 Mas tu explica a ela. Que antes dela falar... Mas tu explica a ela, LN, ó. Tu explica a ela. Antes de tu falar, Jássio. Tu tem que perguntar. Porque eu liguei da casa de LN. Tu saiu cedo. Né? Você realmente saiu cedo. Mas quando a gente fala, Jássio, trabalhar. E quando tu fala assim, Jássio. Quando tu fala, Júnior, eu vou no banco resolver um negócio. Tu pode sair quatro horas. Se tu dizer, Júnior, eu tô no banco. Eu sei que tu tá no banco. E no banco, quando a gente sai pra resolver qualquer coisinha. A gente pensa... Ah, pois é. Ah, pois é, Jássio. Eu tô ligando pra você. Falando que tô passando mal. Vumitando. Vumitando. Se eu não tivesse passado mal, você falava, Júnior, tu saiu cedo. Tu tá bem? Porque esse serviço não acabou ainda. Né? Mas eu cheguei cedo e expliquei a vocês. Tô vomitando. Tô com a pressão baixa. Toda hora a LN manda eu detar. Porque eu não aguento. Vocês sabem que eu não aguento. Quando eu tô fazendo serviço em casa aqui, a pressão baixa, toda hora eu caio aí no chão e dedo. Você, primeiro, ele devia se educar e falar... Tudo bem, Diego? Tu não terminou ainda. Tu deixa aí um pouquinho. Tu vê como é que vai fazer. Da hora... A primeira cortina, né, LN? Aqui, ó. A primeira cortina da frente. E a LN falou que não vai coisa, que a LN não tá vindo quando eu tô bem. Agora tu vem dizer que tu tava onde? Que tu saiu cedo. Tu tava onde? Tu já viu o que era? Tu tava onde? Mas eu ligando da casa da LN. Agora eu já sei. E quando eu chegar, em qualquer lugar, eu vou filmar e mandar o horário. Olha, Jace, cheguei agora. Certo? Tá aí. Tá! Vou tá lá no teu celular. Aham. Tu vai de patorra, Jace. Vai tomar nos teus infernos, papai. Vai tomar nos teus infernos, quando eu tô pronto pra tá aqui com uma coisa e tu ainda ouvindo alguma coisa. Tomar nos teus infernos. Tô pronto. Beleza, vai. Tá procurando se preocupar com o marido não. Tá procurando... Ali, ó. Tá procurando saber onde é a cultura. Tá pensando lá pra colocar um certo de, é... Até pra ver... Você que passa de material, vende? e olha só a gente como é que ficou e aqui também ó aí já tá instalado não aí já tá instalado aí ficou meio mal voltado ali eu achei não foi não é isso aqui tá realmente não é isso aqui ó isso aqui ó isso é uma fita é ele botou fita preta porque porque isso aqui encaixou aqui aí ficou não tem nada não tudo que manhã bota sempre que ele tem algum defeito não quer as paredes mesmo e também já daqui tá certinho a gente foi um e aí o pau desce que é todo assim ó é depois troca a só o pau aqui vai ser uma dessas varinha vai ser para minha para minha janela e a outra para outro quarto essa bolsinha bonitinha nessa bolsinha de prático que vem o... Não é, né? Bonitinha esse negócio aqui? Guarda pra quando a pessoa até sair, ó, for pra um... for pra uma praia bonita. Ó. Aqui se tu dá pra Beatriz, Beatriz é capaz até de fazer uma bolsa com ela. Bota tipo um alcinho, fica bonitinho. Chico, se tu me quiser. É isso, gente. Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa. Só não vou mostrar barraco, meu amor, porque isso aí é só se botar a câmera na casa dele. O que? Não entendi. Domingo passado teve confusão lá na casa dele. Vai botar o gás aí, né? E hoje de novo. É. Ó. Também ele furou aqui, né? Pra poder botar, né? Pra poder usar o fogão. Finalmente. Agora que manhã tem um fogão novo, eu quero ver a desculpa de manhã pra eu fazer bolo. Que já faz anos que eu não faço um bolo. Acho que a última vez que eu fiz foi em 2017. Esse ano vem um bolo, viu? Esse ano vem, gata. E vem conteúdo pra vocês também. Ou não, né? Porque tem gente que não se inscreve. Enfim, se inscreva. Aliás, meus amores, daqui a pouco saia o último capítulo dessa parte, tá, gente, né? Então, não perca. Ok? Fechou, combinou? Daqui a pouco tem o nosso último capítulo. Ó, essa saga tá interessante, hein? Daqui a pouco. Tá, gente, é só um